Projeto bebê a bordo? Calma que eu já te explico esse babado. Maraísa revela que está tomando remédio para engravidar. Pois é, gente, a noiva de Fernando Mocó decidiu abrir o jogo e falar sobre os planos que tem de se tornar mãe em breve. Ela revelou esses planos numa entrevista que ela fez nos bastidores de um show que foi feito em Minas Gerais no final de semana. Maraísa não esconde de ninguém o grande desejo de ser mãe. E durante a entrevista ela até brincou dizendo, abre aspas, Eu estou na minha fase gordinha e tomando remédio para engravidar. Eu estou na fase de que o que vier vai vir. Eu sou inteligente porque sei que estou me preparando para realizar o maior projeto da minha vida, declarou a sertaneja. Maraísa também deixou claro que em breve vai se casar com Fernando Mocó. Que gracinha, né, gente? Casamento já chegando, já planejando o bebezinho. Tomara que dê tudo certo, né, não? É, ué. Eu já imagino a gracinha que vai ser esse neném. E é claro, estou na torcida para que tudo dê certo. Eu já imagino a gente. Vamos lá.